O Céu Mimiu, no swing do Trominha, cara! E é Produções, vai contratar e só ligar 819-885-2792 Olha ela lá, com o baco rabani, exalando pelo ar E as invejas fica louca, querendo o banho E a risada dela vem pra incomodar Salto 15, atrás de mais quase seu bonde de elite Parou na mesa que se encontra o melhor beat Piscou o olhão da pene, até o pene Obrigado, eu nessa nevassa Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... Visto, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da safada Disse, no bumbum da safada Num bumbum da safada Tem que estar salando, não me casi Não me casi opa, né? Não, 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 não.